Então as ações do Banco do Brasil vão passar a ser vendidas pela metade do preço, depois da proposta de desdobramento que a empresa fez, o que fez com que alguns analistas se animassem e passassem a recomendar a compra do Banco do Brasil. Nesse vídeo aqui eu chamei o Filipão, nosso especialista em dividendos aqui no Clube do Valor, para juntos falar sobre três coisas, tá? Primeiro, o que está acontecendo? Segundo, o que vai acontecer? E terceiro, e os dividendos? E aí, eles vão ser afetados? Eles mudam? Eles aumentam? É bom para o investidor? Vamos falar sobre tudo isso. Se você é clubista, deixa o dedo no like. E eu quero saber, você é ou não o acionista do Banco do Brasil? Deixa aqui o teu comentário. Enquanto eu já passo a bala para o Filipão e pergunto. Filipão, explica aí como é que é essa função aí de desdobramento, o que está acontecendo aí com o Banco do Brasil? Mirão, tudo começou no comunicado que o Banco do Brasil soltou ali no Relação com Investidores, site do RI deles, falando justamente em fato relevante do desdobramento que eles entendem que é interessante de fazer agora para as ações. Que fala ali que o desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas sem alterar o patrimônio do Banco do Brasil. E nem a participação percentual dos acionistas. Para te explicar o que é um desdobramento, vou pegar aqui os meus fones de ouvido. Ah, tem aqui o fone de ouvido, né, Filipão? É da época e tal, massa. Bom para ouvir, reduz ruído e tal. Você tem esse fone de ouvido que vale, sei lá, vamos chutar aqui, R$ 1.500. Não tem a menor ideia quanto custaria um desses hoje. E aí você pega e fala aqui, olha, agora eu desdobrei esse fone em dois pedaços. Ó, esses dois pedaços. E eles são teus, eles continuam sendo teus, os dois pedaços. Cada um ouvindo para os R$ 750. O que significa isso? Que antes você tinha uma coisa só, né, os fones dentro da caixinha. E agora você tem duas coisas, cada lado do fone. Talvez o exemplo seja meio infeliz. Mas o que estão dizendo aqui, tá? Que o cara que tinha 100 ações vai passar a ter 200. O cara que tinha 1.000 ações vai passar a ter 2.000. Qualquer investidor vai multiplicar por 2 a quantidade de ações. E a cotação da ação cai pela metade. Ou seja, sai elas por elas. Esse exemplo é muito perfeito, assim, Ramirão. Porque ele mostra que quando aplicado no mercado de ações, isso não altera o patrimônio líquido das empresas. E existe, inclusive, uma operação que é o oposto dessa, que é chamada de grupamento. E é aquele investidor, por exemplo, que tinha 10 ações de uma empresa, passa a ter apenas uma ação daquela empresa. E o preço que valia 10 vezes menos, ele é multiplicado por 10. Ou seja, no final do dia, o que tem na tua carteira, contado como dinheiro, ele não muda em nada. Agora, então, por que a empresa sugere, né, fazer um desdobramento? E a principal causa, acreditamos nós aqui, é para aumentar a liquidez das suas ações. Porque, por exemplo, antes do desdobramento, as ações do Banco do Brasil estão ali na faixa de R$54,00 de cotação. Então, para comprar um lote de 100 ações, um lote padrão, você teria que gastar, investir cerca de R$5.400,00. Claro, existe o mercado fracionário, ele está super líquido hoje, mas ainda assim, a maioria das pessoas compra em lotes de 100. E aí, se tu consegue baixar essa cotação pela metade, um lote de 100, você vai conseguir comprar um investimento de R$2.700,00. O que poderia aumentar a liquidez do papel. Foi o que relatou o próprio VP financeiro de R.I. do Banco do Brasil. Ele falou que a intenção com isso é democratizar o acesso às ações do banco para os investidores. E aí, atraindo mais investidores, o Banco do Brasil teria maior liquidez. O que, curiosamente, nunca foi um problema para o Banco do Brasil, que é atualmente a quinta ação da Bolsa com mais liquidez, perdendo apenas para seus pares, Banco Bradesco e Itaú, e também para a Petrobras e para a Vale. Bom, dito isso, explicamos o que está acontecendo. Agora, eu jogo a bola para o Felipe de novo e perguntar, Filipão, o que vai acontecer? Os investidores que têm lá, por exemplo, 100 ações, vão ver 200 ações pós-desdobramento na sua conta e por aí sucessivamente. E isso acontece porque, na verdade, a definição do preço de uma ação é um critério puramente matemático. Basicamente, o valor de mercado da empresa, que está ali em seus R$155 bilhões e R$800 milhões, mais ou menos, ele é dividido pelo número atual de ações da companhia. E, nesse momento, são mais ou menos R$2,87 bilhões. Você divide um pelo outro, você vai ter exatamente a cotação atual que você vê da ação ali do Banco do Brasil. E aí, o que vai acontecer é que esse número de ações ali vai dobrar e esse preço da ação vai cair pela metade. E aí, um ponto muito importante aqui para esclarecer é que o Banco do Brasil não fica mais barato por causa disso. A gente pergunta, ah, então agora as ações vão subir? Bom, não sei se vão subir ou não, a chance é 50%. Pode subir ou pode cair. Mas o que eu sei, eu tenho certeza, é que a ação não fica mais barata. Eu vi comentários assim, gente falando que, olha, aumentando a liquidez, geralmente a cotação sobe porque fica mais fácil. E ainda confundindo os conceitos, gente, que a empresa pode aumentar seus lucros. E gente que entende, como a gente na teoria não muda nada, mas acha que após o dobramento, as ações devem subir, que mais pessoas vão comprar. Um outro aqui falando que é uma ótima oportunidade para aportar e que os dividendos vão aumentar. Poder subir ou cair, com uma chance de 50%, pode vir aquela questão de, cara, elas sobem e o cara pensa, viu, eu sabia que ia subir. Sempre sobe quando acontece isso do brano. Eu vi o pessoal da Magalu falando isso, até que um dia não subiu mais. E despencou. Mas o que a gente pode afirmar aqui, primeiro, que as ações não ficam baratas. E segundo, o que acontece com os dividendos? Conta aí para mim, Filipe. Bom, Raminão, a gente precisa lembrar também que o processo de distribuição de dividendos, ele também é um critério matemático baseado em quanto que a empresa lucrou. Se a gente for olhar para os últimos 12 meses ali do Banco do Brasil, a gente vê ela com lucro mais ou menos em 33,3 bilhões de reais. E aí, pegando esse lucro líquido da empresa, considerando o payout mínimo ali da companhia que está em 40%, ou seja, é isso que ela distribui do lucro líquido em dividendos no mínimo para os acionistas, a gente ia ter que, dos 33 bilhões de lucros, mais ou menos 13,3 seriam distribuídos em dividendos. E aí, de novo, a gente vai pegar esse dividendo a ser pago, dividir pela quantidade de ações e a gente vai chegar muito próximo ao atual pagamento de dividendos da empresa dos últimos 12 meses, que está em cerca de R$4,50. E aí, no momento que a empresa duplicar o número de ações delas, o que a gente vai ter é o dividendo pago por ação sendo a metade. E aí, de novo, no final do dia, o cara que tem Banco do Brasil na carteira, ele vai receber a mesma quantidade financeira de dividendos na conta. Então, se o lucro da empresa não muda, não muda nada no recebimento de dividendos para o acionista também. Tudo muito importante isso aqui, tá? Porque ninguém vai receber o dobro de dividendos. E investir por causa disso, achando isso, você vai estar errando. Você vai estar comprando para os motivos errados. Não vai receber o dobro de dividendos. O essencial dizer isso. E aí, se você perguntar, ah, porra, mas então como é que eu faço para receber bons dividendos? Aí tem que ter uma estratégia, aquela coisa, que a gente levanta aqui a bandeira em todos os vídeos. Mas se você é novo, a gente tem uma estratégia focada apenas em dividendos, chamada Máquina de Dividendos, que a gente testou o resultado dela nos últimos 20 e tantos anos. Foi bem acima do Ibovespa. E mais do que isso, ela cumpriu seu papel. Ela trouxe um dividend yield médio maior do que o Ibovespa e até maior que a nossa outra estratégia, seleção de ações das ações mais baratas da Bolsa. A linha do dividend yield anual da Máquina de Dividendos é a linha laranja desse gráfico. Essa estratégia, ela não considera ações que fizeram desdobramento, grupamento, não é disso. Ela considera liquidez, consistência no pagamento de dividendos e aí ela ordena pelos maiores dividendos. Se você quiser conhecer ela no detalhe, vou deixar um link aqui, primeiro link na descrição, em cima da cabeça do Felipe, de um e-book completo, escrito aqui pelo Filipão, que ele explica o passo a passo da estratégia e ainda revela sete ações que passam por esses critérios hoje. E se você quiser algo a mais, quiser uma ajuda nossa para olhar para a tua carteira, para entender a estratégia macro dela, entender o que dá para melhorar, o que está legal, a gente conseguiu abrir aqui algumas vagas para a sessão de análise gratuita de carteira. É uma sessão em que algum especialista aqui do clube vai ter uma conversa contigo, uma conversa de cerca de uma hora, para falar sobre os teus investimentos e mostrar como e se a gente pode te ajudar a investir melhor. Essa sessão está disponível para todo mundo que tem pelo menos 500 mil reais para investir, então para quem tem 1 milhão, 5 milhões, aí para cima, está liberado e você pode solicitar uma sessão agora, apertando nesse botão e preenchendo rápido o formulário, sendo que aqui a gente vai deixar um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais!